Rola a moedinha, a gente já sabe né Champ, então vamos lá, vamos fazer as apresentações, uma boa tarde senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao segundo mapa da série Melhor de Três entre Astralis e G2 Esports, essa aqui é Star Series, aí liga, eu sou o Tito, vou fazer a narração pra vocês e os comentários é o Champ, analista e comentarista da Gamers Club, boa tarde Champ. Boa tarde novamente aí Clã, vamos que vamos para mais um mapa, mapa da Overpass, mapa de escolha da Astralis, a gente sabe o potencial deles, já venceram equipes de grande nome que inclusive tem esse mapa como escolha principal do cenário internacional e eu acredito que vai ser um mapa muito melhor do que foi pra eles na Cache. Ó então só pedir uma gentileza, o feedback aí que eu gostaria de ter de vocês do som do jogo, acho que agora talvez esteja até alto demais. Vamos lá então, a passagem deve acontecer pro Bomb Site A, Imagusk coladinho, device elimina a Pax, nossa NBK consegue ali fazer a troca e vão colocando a bomba no chão aqui a G2 hein, ó Dupree, lixeira, vai ter um Costinhas aí da Astralis um pouco atrasado, a NBK tá buscando informação, Gleive eliminado pelo NBK, NBK tá on fire desde a Cache senhoras e senhores, vamos ver, Dupree na lixeira, Costinhas até agora na ligação não se mexeu, olha o NBK vai duelando ali com o jogador, Dupree dá uma balinha, Zipex elimina o body e o PS troca o device e agora são choques pelo fundo, choques, essa Glock não funcionou e o pistol vai pra conta da Astralis. É, ponto em velocidade ali, avanço em velocidade da equipe da G2 no Bomb Site A, conseguiram pressionar através do banheiro, NBK fez as eliminações necessárias né Tito, a gente viu, o problema tá que a equipe da G2 não tinha bombas pra se defender, era apenas uma bomba no cimento, uma smoke né, no cimento, uma smoke no lixo pra fazer a entrada e na sequência eles ficaram presos no banheiro e no fundo, daí na trocação o retake da equipe da Astralis veio, eles não conseguiram vencer os confrontos de mira e o Defuse acabou pontuando a equipe da Astralis, 1x0, do outro lado a G2 traz aí um novo meta, força tudo pra já tentar encaixar o seu primeiro ponto. Forçada até interessante né, tem duas AK-47 por ali e o restante pistolinhas, apesar de dois jogadores sem colete, olha o Dupree, tá de MP9, tá na ligação, tá coladinho aqui, buscando alguma coisa pelo sapão, mas o pessoal da G2 vai se juntando lá pelo parquinho né, o QNS tá chegando por aqui, a Astralis fazendo dever de casa né, não vai ali pra ligação no round possível, pistolinhas dos inimigos, enquanto a G2 vai fazendo a passagem pelo fundo né, deixa eu ver, AK-47 nas mãos do Bari e do Shox, voltando por aqui, talvez seja pra B mesmo hein, vamos lá, olha só, Bari, Apex, QNS, choque chegando, NBK na ligação um pouquinho atrasado, tem uma Arapuca violenta no esgoto, NBK tenta encaixar as pedradas, não consegue, eliminado o Bari por aqui, no sapão, Zybex consegue essa kill, aí voltando aqui pelo cimento, NBK, abre a porta, chama atenção, Zybex vai preparar uma smoke então pra guardar aquela posição, e a passagem no sapão acontecendo, faz a flecha, Zybex, e tá, vai dar uns três por ali, eliminado no Pree, Zybex também cai nas mãos do Shox, duas kills pra ele, tem a Tsuny Teps, não consegue, Leif consegue essa kill pra cima dele, aí trocando o Gleive pelo céu, Apex, pego de calça arriada, novamente o plant da C4 aconteceu, olha, olha o Gleive pulando, NBK, outro jogador no com saída, pego no QQ pelo Magis, que é só QNS, Zybex, toma o balaço na cara do Levi, eliminado, segundo pontinho da saída, mas teve o plant, né, champão? É, mas não é, não tava de bom tamanho, né, porque se fosse um plantinho eco totalmente seco, ok pra equipe da G2, dessa maneira, forçando tudo, não adianta muita coisa, eles vão ter que fazer um eco nesse round agora, pra trazer um armado pro próximo, porque a Astralis tem muito dinheiro, inclusive drops, com essas três armas salvas, vamos ver qual vai ser a decisão, uma meia compra no máximo pra equipe da G2, que fez um bom avanço, o Shox fez duas eliminações, o confronto que foi decisivo pra esse retake era quando tava 3x3, que o Shox perdeu a kill no janelão, acabou sendo eliminado, virou um 3x2, a Astralis com paciência conseguiu aproximar e fazer com sucesso, a retomada do Bombsite, o Defuse 2x0, G2, como mencionei, traz apenas pistolas pra comprar no próximo, enquanto a Astralis desce e domina a liga. Domínio da Astralis na ligação, o pessoal da G2 não tá interessado naquela posição, são quatro aqui pelo parquinho, né, tão pensando em rush do fundo, mas não acontece, dá pro Bombsite já só tem o device, ele vai retornando, enquanto isso a Astralis mantém dois na liga, né, vamos ver agora, Pex, segue com imagens dele, NBK por aqui no balão, é só pistolinhas, né, o Shox, ele tem duas flashes, olha só, espotado, NBK, e deixa o Dupree com 23 de HP, acerta aquele HHP 250, o Bari vai rushando aqui, tentando a finalização, mas não consegue, né, o device pela rua, passa pro NBK, movimentação faz, o device se entregar, faz a Mlotom, leva dois jogadores, o device, o Shox dá o apedrado, mas diz que o device 4K, a Pex finalizaria a vida dele, e fica no 1x3, se ele poderia tentar esse plant, né, aí sim, seria um armado, exatamente, não deu fake plant, vai chegando Dupree, atropelando por ali, os Ipex na lixeira, Dupree, tá no reload, abertura, a Pex não encontra os tiros, já vira de costas ali pros Ipex, olha, nossa, cercado, deveria ter feito o plant, champ. É, Tito, mesmo com o plant, seria difícil fazer o redomínio, a equipe da Astralis tinha muita bomba, tinha até Molotov pra tirar ele de posição, 3x0 Astralis, a verdade é que o device foi o nome desse round, excelente time de Molotov pra pegar passagem, agora sim, vem armado da equipe da G2, vem SG na mão do NBK, com AWP na mão do Keryn, se tem um round aí pra fazer uma boa entrada, é nesse aqui, G2. Vamos ver então, eles vão conseguir aprontar, olha o Magisk solta essa HE, encontrou o NBK, tira 18 HP dele, tava bem lá atrás, dentro do parquinho, fez lá por cima, né, bom, bora aí, pela ligação, Apex na caverna ainda, Shox cuidando o canudo do esgoto do Sapão, e vai ficando por isso mesmo, dessa vez a Astralis colocando dois jogadores no fundo e abandonando a região da rua, né, sempre avaliando aí os setups padrão. Keryn S cravado, NBK preocupado com o balão, vamos ver o Keryn, vai esmocar ali o banheiro pra rolar essa passagem então pela rua. Agora o Keryn é quem pode conseguir um bom trabalho ali pelo fundo, né, apesar do device de AWP lá no guardia, é, Keryn, preocupado com marotos, não é o caso, agora vão fazendo o utilitário, 55 segundos, nenhum duelo, nenhum abate feito até então, todo mundo tá vivo, a Astralis mantém o seu 3 a 0 e olha o Magisk, toma esse balaço do NBK, meu Deus, essa SG tá cantando demais aí pro NBK, né, rapaz aqui, é smoke device, erra o disparo, entrega a posição, AWP na placa, chega ali junto o Glaze, não sei se ficou bangado aí pelo seu próprio companheiro, eliminado os choques lá no sapão, então vai ter que ser pro bomb sitear mesmo nessa passagem. Agora Glaze, nossa, Apex nem clicou, QNS faz a vingança ali no disparo varado, o NBK vem chegando pelo fundo, o device tá na lixeira, atrás da AWP, lixeira, o caminhão, pula ali, vão ver o NBK passando, o device escondido ainda, o Molotov aqui no banco, 15 segundos o champ, 13, 12, tem que plantar o CC4, o device tá no caminhão, teve Molotov, elimina o body, o NBK faz a vingança, mas Apex dá na cara dele, 5 segundos, 5 segundos, QNS chamou a C4 nas mãos, 4x0 pra Astralis. Demorou, marcou demais a equipe da G2, Astralis conseguiu fazer um bom round com bombas, né, atrasou a entrada, conseguiu avançar num timing muito bom o Glaze, pegando uma eliminação, a Apex veio, deu uma paçoca pra cima dele, era pra passar pulando com alguém nas costas, mesmo assim, o Ken ainda conseguiu descontar, a equipe da G2 não conseguiu, após o domínio da região à frente do bombsite, executar um bom trabalho de bombas, o NBK ficou preso ali pelo fundo, não tacou nada, não Molotovou nada, também não tentou domínio de região nenhuma, o que não facilitou a entrada dos companheiros, dos comparsas ali no bombsite da A4. 4x0 Astralis, e agora o Magisk vem avançando pelo fundo, dá muito dano no Apex, que recua e é muita informação pra equipe da G2, do Biroliga, Device, quase, hein? Quase, né, a flash perfeita tirou ele da posição, vamos ver agora, atento, varado, ele acertou o Apex, é isso? Apex com 46, não, o Apex nem estava por ali, o Apex deve ter tomado esse dano lá do sapão, ele tá indo pelo fundo agora, Device não acertou ninguém, Magisk fica aqui cravado então pra dentro do banheiro, Magisk faz a Gaia Bari, tá por ali, escapa dela, vai fazer outro smoke pra dentro do banheiro, e o pessoal vai explodir aí a qualquer momento, tá uns 5 por aí, e choques, vai smoke na lixeira, flashbang CT, os dois ficam cegos, não vê Bari agora, não consegue trabalhar, nossa, tá tudo esmocado, Bari passou, eliminou Magisk, vai pegar o segundo, ficou assim, dispara, chama na faca, pega M4, Zipex no meio da smoke, consegue essa kill pra cima dele, NBK toma muito dano por ali, fica com 28 HP, com certeza vão ter que trabalhar no GT, quer os 3 aqui, pela lixeira e banco, a QNS já vai se reposicionando, QNS tá de M4, 4 de HP também, vamos lá, take aqui do Astralis, NBK eliminado, o Apex também foi, QNS, 4 de HP também cai nas mãos dos Zipex, é só do Astralis, contra três jogadores, e aquele é pronto, acho que foi explotado já pelo Dupree, exatamente, vai tomar pressão aqui, o Shox dá o HS e finaliza, e o device fecha já conta então, para Astralis garantido, esse ponto, 5x0, deve vir o pause aí, o quanto, é, aconteceu, escutei o barulhinho do chat, acha? É, a gente tomou o posicionado em afterplant aqui da G2, plantou numa posição ali em cima do caminhão, um pouco ruim, é, pra plantar padrão ali, dentro do bombsite, ali é muito difícil de cobrir, você não consegue jogar da cabecinha ali na esquerda, ao lado da rua, não dá pra olhar a C4 direito, mesmo que o Shox eliminasse a segunda, ele teria que ir pra cima da terceira pra cobrir a C4, realmente a tática da G2 foi boa até a entrada, e deu bastante dano econômico, obviamente, com poucas bombas e poucos utilitários, né, pouco armamento, mesmo assim, é, Astralis foi superior no redomínio, por conta dessa bomba mal plantada, agora o domínio aqui do device no fundo, vai ter flash pra cegar ele, e a entrada do Kenny não é suficiente, device matando muito, já explotou o segundo. Já viu o segundo, Apex, balaça do device pra pegar duas kills pra cima da G2 aí, na região do fundo. Por enquanto vemos Astralis mostrando, ó, que pegou o Verpés, escolheu o Verpés, olha o NBK, meu Deus, hum, ele não abriu o suficiente, NBK dá esse balaço na cara do device, não foi feita a vingança ainda, mas o Cleve vem, faz a flashbang, dá uma segurada aí no pessoal, pensei que fosse rolar um pause, acabou não acontecendo então da G2, vamos ver se vai ser o primeiro pontinho deles agora, olha o NBK, tá com o SSG, faz a Molotov no banco, pequena tentativa ali, abertura, Molotov CT também, já tem ali um no caminhão, dois pelo banco, deve dar pezinho o Swatch também, vamos ver, body, tá chegando, Shox consegue essa kill e as coisas vão melhorando pra G2, olha o Zipex, ficou cego, não consegue a finalização, body eliminado pelo Zipex, agora sim, três contra dois pra Astralis, Shox não cai no strafe, você consegue essa kill, mas NBK cai em sequência nas mãos do Magisk, do Pri, nas costas, deve finalizar, exatamente, dois tapinhas na cabeça aí do Shox, 6x0 pras tardes. Diferente a movimentação da equipe da Astralis agora, a G2 não deixou um lurker, não deixou alguém marcando as costas, a Astralis tá percebendo que a movimentação da G2 tá muito pro bombsite da A, eles fazem domínio esgoto, fazem o domínio sapão com tranquilidade, o sapão até TR, a equipe da Astralis consegue avançar, nesse momento, tá se soltando um pouco mais na partida, do Pri vem nas costas, come toda a base TR, sobe pelo fundo e faz última eliminação no Shox, G2 tem que espalhar mais, tá muito concentrado no bombsite da A, isso é a molotov da GA, e agora, vamos ver esse trabalho o device no meio. Vamos lá então, o device já consegue a first kill nova, nem pra cima na NBK, o Edu Pri, tá no redondo, vai tomar pressão, a Pex se aparece de CZ, consegue escapar então pelo cimento, e fica por isso mesmo. Pesquei o placar uni, o placar já tá começando a ficar bem elástico, né? Olha só os varadinhos dos IPEX, sobe no bombe, vai oferecer pezinho pro seu companheiro, fica cravado na ligação, o Shox tá coladinho aqui no sapão, clave nesse pixel interessante pelo tóxico, e vai ficando por isso mesmo, né? O Shox é quem sempre faz a padrãozinha dele na B. Agora vale, Alexandre. Ai, nossa senhora, device, tá aí, um dia, sua mira, seu overpass aí, está destruindo, o Pri consegue, aqui o placar da Pex, eliminado o Shox. Olha, tem que vir o pause agora, o que que tá acontecendo em KG2? Não conseguiu clicar até agora, não conseguiu trabalhar. VQNS, a linha 2, toma o balaço dos IPEX, 7x0 pras trás. É Tito, tá faltando um pouco de tática da equipe da G2, eles não tão fazendo domínio das regiões, dessa vez tentaram ali pela ligação, mas uma execução no bombsite da A, molotov no tóxico, me smoke na ponte, me smoke dentro do bombsite, aproxima pelo cimento, entra sapão, tenta uma troca de kills, ou então pro bombsite da A, domina toda a região do banheiro, smoke, vai aproximando, faz a smoke de aproximação do fundo, aí sim executa o bombsite da A, ou então, melhor, faz um fake, faz algo mais veloz no bombsite da A e deixa próximo ali ao bombsite da B, pra tentar aí pegar as tralhes no contrapé, já que eles estão rotacionando com muita velocidade. Tá faltando da equipe da G2, as tralhes não tem nada com isso, 7x0. Agora a gente vê, 3 CZs, uma Desert aí, então, na G2. Vamos ver se eles conseguem de novo, né? Mesma situação, vão explodir aqui pela rua, Magisk tá aqui, Device também, Device tá pelo caminhão, coisa pode feder pra G2, vão encurtando distância, vai rolar aqui a smoke do caminhão, flashbang, negócio todo, pra tirar o WP da mira. Vamos lá agora, flash, Magisk bangado, os terroristas também se cegaram, e vai rolando a rotação, vai rolando a rotação já das tralhes e a G2. Olha o balaço da Pex, realmente, esse tipo de round só vai ser resolvido na mira. Vamos lá, Pex, fica bangado por ali, vai chegando então, vai aparecer pezinho aqui o Grave, vai pegar o pezinho com o Device, já viu a Pex, o Grave não consegue trabalhar. Nossa, o Device tomando uns disparos, não, sinalizou que seria o varado, mas não acerta. Agora as Apex, paradinho, não encontra. Round esquisito hein, champ, tá demorando muito pra acontecer esse retake. É, tá praticamente impossível desse retake agora. Mesmo com pistolas, a G2 entra e foi só uma kill. Uma kill pra cima do Magisk no Bombsite da A, do Apex o suficiente, pro domínio do Bombsite, não precisa avançar. planta padrão e daí, apesar de terem plantado ali no caminhão, mas planta padrão de forma que você consiga fazer uma boa defesa e aí sim faz isso daí que estão fazendo agora. Vai lá tirar a arma, tenta ir pra cima, Play e Device se salvam as dele. 7 a 1 de cada dia encaixa, mas agora não pode tomar esse reset aqui da G2, tem que ficar esperto, apesar de ter ficado com quatro armas pra trás, não é bom perder o round após vencer um. Se tomar um reset aí vai desandar de vez né, aí a Astralis vai esticar demais o placar. A Astralis que vai fazer também, seu último armado decente, se eles perderem esse round o próximo vai ser forçado, então vamos ver o que a G2 consegue fazer. O Bari acompanha ele por aqui, descendo ligação, Device picando bem aqui na agressividade, tá passando na direita do NBK, pode até ser surpreendido, ninguém apareceu na caverna, o NBK cravado pelo fundo lá. A Gisk retornou, o Device tá solo, agora sim, vai voltando, faz a flash na ligação. Enquanto o Bari tá por aqui, nem ficou cego, nem tinha avançado tanto assim. Então, onde vai ficando um pouquinho mais lento né, não teve ação no começo, Device cravado no balão né, e dois terroristas saindo pela ligação. Agora a Tex, opa. A equipe da G2 tem que continuar fazendo isso, tentar aproximação, ó. Estão empurrando, estão empurrando a equipe da Astralis pra dentro do bombsite. Eles tinham o domínio do balão, tinham o domínio da fonte, foi recuando, tentou o domínio da frente do banheiro, a equipe da Astralis já não tem mais, domínio do fundo não, Device lá atrás na placa, e o Magisk um pouquinho mais agressivo, mas pode tomar uma troca. Agora sim, a G2 tem bons domínios, que pode fazer uma aproximação do bônus. Fazer essa aproximação, vamos ver então. Uma rotação até né. É, o Shox tá solo até o momento na B, só que ele não conseguiu nenhum trabalho, ele sempre vai por lá, fica no sapão, e olha o avanço do Magisk, quase que pega o NBK de calça riada, é uma lesionada do jogador. Teve a flash perfeita, duas flashs, mas a NBK também fica cego. E Magisk vence o duelo, teve rotação, então agora dá G2, 20 segundos no relógio, eles vão apostar pela B. Shox esbangadíssimo, o Dupree preocupado com cimento, o Shox, Dupree toma o balaço, de novo a Pex fazendo a abertura do bobsite. Fala o Glaives, e Pex eliminado, o QNS consegue aqui, o percentual device, a lista das tralhas. Meu Deus, olha o spray do Glaive, 3, 2, o QNS consegue garantir, o clutch quase perde o round no tempo, que spray que o Glaive conseguiu encaixar por ali. um segundo, e o Kenny conseguiu garantir, um belo spray, após consertar a mira né, porque errou os primeiros disparos do Glaive, depois conseguiu alinhar os dois ali, praticamente, para garantir o spray. Muito bem posicionado o Glaive, por isso ele conseguiu essas duas eliminações. Ele estava esperando, por conta do relógio, 10 segundos, 11 aproximadamente, Tieto. Estava esperando só o plant, essa rotação, muito em cima da hora da equipe da G2. E daí, deu que o Kenny acabou fazendo essa eliminação, mas bem posicionado, Glaive ali só esperando o plant, que não veio, ele eliminou os jogadores antes, finalizou o round, o Kenny. 7 a 2 agora, e quebra econômica, para cima das tralhas. Quebra econômica, última coisa, armadinho aí, duas CZs, um MP, M4 e uma WP. Depois disso aí, vai voltar para o pistolinho. Talvez a chance da G2 voltar nesse half, né, champ? Eu não sei se de repente o caso da G2 aí, é ser melhor do lado defensivo, mas ter tomado 7 a 0, vamos ver se vocês conseguem voltar. Se perder esse round, aí enrolou tudo, né? Aí complicou, domínio e rotação, domínio e rotação, é isso que a equipe da G2 precisa, vira um smoke aqui no sapão, para cima do Kenny, perde totalmente a visão. Agora, eles tem o domínio esgoto, tem o domínio também ali do sapão, mas nesse momento, Tito, não é suficiente. Eles precisam também botar alguém na rua, botar, fazer uma pressão, porque senão as costas, vai vir muito rápido. Olha lá o número 1, o Magista. E a Molotov errada, e a Molotov errada no tóxico, né? Os Ipex conseguem essa kill de CZ, olha o choque, se elimina o Dupree, fica 4 contra 4, mas está muito lesionada a G2. E a Pex, TNS, tentou o pre-file, o choques, elimina o Magisc, e o Glaive elimina o NBK. Fica o 3 contra 3, vamos ver os Ipex, se essa CZ vai cantar. Nossa, flashbang perfeita dos CTs. O NS errando esses disparos no céu, olha, agora acerta ali, o tiro para cima do Glaive, vem chegando os Ipex, na ponte, que o NS cai nas mãos dele, ninguém auxilia, nossa, a Pex pega no ar, e deixa, Shox e Device X1. Ah, pelo amor de Deus, hein Shox, você está se achando o quê? O rei aí do negócio, para coletar uma WP, e querer abrir na mira do Device no céu, não dá, né, champ? É complicado, o Device é muito bom de AWP, realmente, fica difícil eliminá-lo por ali, e garantiu aí um ponto circunstancial, a equipe da Astralis nesse momento, tanto que veio o pause da G2, então uma guerra econômica absurda, nesse momento, a equipe da G2 aí, fez uma execução ali, um pouco quebrada, né, erraram molotovs no tóxico, por sorte o Shox, conseguiu pegar a rotação do Magisc, senão a história poderia ser muito mais fácil para a Astralis, sobrou o Shox ali no X1, acabou não dando conta, foi muito pretencioso para abrir para o céu, para cima do Device, que está 14 barra 5, a gente vê aí no tab, ele e Zipex comandando a dupla da Astralis. Então vamos lá, Tito, equipe da G2 opta por forçar, né, visto que são duas AKs, duas CZs e ainda falta a compra do MBK, mas é uma compra horrorosa, digamos assim. Horrorosa a compra, né, complicado, gente, três CZs, duas AKs, e olha só, bom, colete um no body, tem NBK sem colete, essas MP9s podem cantar, Device novamente buscando o jogo, vem chegando aqui pelo balão, e Device dá uma queimadinha, coax, pego de lado pelo Magisk, que bangado, não vai ter vingança, e agora Champ, eu diria que vai desandar, vai desandar esse primeiro Ralf para G2, e olha, se fizerem quatro pontos vai ser muito, teve smoke renovada, flashbang perfeita, vamos ver no Primo, as kills, tentava a terceira, Apex consegue essa eliminação, e agora já vem chegando Glaive pelo céu, Apex no tóxico, tem ali NBK, atrás do redondo, vai colocando a bomba no chão, Glaive faz smoke da passagem, e vai atropelando, até tem costinhas, meu Deus, Apex, que coisa feia, essa pinadeira, eu diria que Apex entregou o round, hein Champ? É, poderia até ser vencido pela equipe da Astralis, certo? Mas, foi um kill ali, que sacramentou, porque, show de horrores do Apex, Apex que vem jogando bem, vem jogando, vem fazendo boas aberturas, no bomb site, consegue aplicar os HS, já fez uma vez no bomb site da B, e uma na A, foram dois pontos da equipe da G2, dessa vez, de ladinho, acabou dando uma vacilada, 9x2 para a equipe da Astralis, e o dinheiro, meu amigo, cué, 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 acabou, 3 mil em cada jogadores da equipe da G2, vez que, loss bônus aí de aproximadamente, 1 e 900, com mais 800 de plant, não é suficiente. Pessoal, o Bari tá 1 para 10, Champ, que isso, cara? E agora, vem aí, 5 Desert Eagles, né, vamos ver, Magisk sobe no balão, tem Prefire Desert Eagle por aqui, Magisk vai dar de cara com 3 jogadores a qualquer momento, olha o Magisk, NBK, elimina o primeiro, o QNS vai tentando se movimentar por aqui, para escapar do tiro, então, o Varadinha aqui, Magisk, Device, elimina o Bari, cai QNS, cai Apex, é só, Shox agora, aparece logo e já deita, porque, tente outra vez no próximo round, Shox, não vai ter jeito, lembradinha, não encontra, oh, que é outra, Shox, consegue então, tirar o Device da jogada, mas, Magisk já faz a vingança, 10x2 para trás, que placar unilateral. Exato, conseguiu 4 kills ali, Magisk, Papa Eco, digamos assim, ali, no avanço do balão, garantindo décimo ponto, o que é muito bom aí, conseguir impor o jogo, criar dúvida de que no próximo round, ou em algum posterior, tem algum CT por ali, é interessante fazer esse setup diferente, não só padrão, de dentro do bomb site, buscando informação, avança, um ou outro round, foi o que fez o Magisk, nesse momento, garantido. Agora a equipe da G2, volta a compra, uma Lotov, aqui no cimento, para cima do Dupree, e não consegue passar, para o domínio esgoto, o Magisk vai retrocedendo também, para o bomb site da A, enquanto a G2, vai encurtando, e dominando os espaços. Vamos lá então, mais um roundzinho, o IBK insistindo no SG, está mandando bem com ela né, só que não está tendo, tanto espaço, para trabalhar nesse momento, ele dropa C4, o pessoal aí da G2, vai dominando a rua, vejam mais no meio, ligação, tem dois por ali, interessante o Dupree, avançar do esgoto, olha o Magisk né, que pixel bom, o Magisk consegue uma kill, o IBK, está indo para o fundo, pego de calça, arriada, o IBK, Apex pelo menos, faz a vingança, e agora vai ali, tentando acelerar, olha o BAB, sai ali então, das poucas eliminações, consegue tirar o Dupree da jogada, vamos ver agora, o que o Apex consegue aprontar, temos device na lixeira, olha, apareceu o crânio ali hein, olha assim, cara, o Xamp, eu achei que o device ia acertar, o Apex também mandou bem ali, nossa lista vai caindo da G2, aí fica dois contra dois, mas o device, ele viu o boneco, agachou, se mirou ali, onde estava, bonito de ver né, o jeito que, ele joga a JWP, bem interessante mesmo, o que você acha agora, dois contra dois, será que vai rolar esse retake? É possível, o Zpex tem todas as bombas do outro lado, só esse kill do Kenny aqui, nossa pé, não foi suficiente, Glaive e Zpex, eu acho que o Apex não vai dar conta, porque tem até smokes no Zpex, vamos ver então, Apex, tá de olho na C4, faz o pulo Glaive, não explotou Apex, talvez tenha visto agora né, ele tava subindo pelo banheiro, vamos lá, C4 smokada, Molotov, tinha visto sim, vai trofei, pega o primeiro, tem um segundo, sabe que o Zpex tá no caminhão, vai ticando muito rápido, a C4, flashbang, acaba, os dois se cegam, que show de ovores aí, do Zpex, pro Apex garantista. Meu Deus do céu, que que é isso, essa flashbang aí, pra picar o que, realmente, acabou entrando cego, mas foi suficiente aí, pro Apex conseguir a kill, e o ponto pra G2, interessante aí, pra ainda dar sequência, tentar alcançar, sei lá, um quinto ponto aí, a equipe da G2, pra ainda acreditar, na segunda metade, Tito. Eu acreditei, que não daria, até por causa daquela smoke, mas o Glaive tava muito miado, e a kill, no pulante ali, do bomb, do Glaive, foi o que fez a diferença, não teve cobertura, pra defuse, acabou que os dois jogadores, ficaram miados demais, Apex garantiu. Vamos ver o mais disso, aqui, por baixo, Kenny na dele, eliminado, mais um, bora, troca. E o Shox, finalmente, na posição ali, padrão dele, consegue trabalhar muito bem, né, avança canudo, consegue fazer essa vingança, e fica, quatro contra três, então, pra G2. Olha só, só porque eu disse, que seria difícil fazer quatro pontos, quem sabe, eles consigam agora. Nossa, que bala do Apex, ele sempre faz um entry flag violento, sempre no HS, com a K47. O Glaive, tá chegando pela lixeira, é mesmo o que faz essa caia, nossa, quase captura ali, o Bari, deixou com 23, Apex com 50, olha o Glaive, choques pelas costas, né, tinha pego uma kill por ali, é um x4 pra ele. Esse é o penúltimo round da primeira metade, senhoras e senhores, o Glaive, vamos ver a grana, é 250 de dinheiro, a coisa tá feia então, pra estradas, eles não tem dinheiro algum, champ, tô vendo pelo HLTV aqui, não tem dinheiro algum, então o último round da primeira metade, vão jogar bem mal armados, é o quarto ponto então da G2, 10x4 pra estradas. Desculpa, pra mim o destaque realmente da G2 é o Apex, os três pontos aí, agora o quarto, né, mas dos quatro, três pontos, pode botar na conta dele, porque ele fez duas aberturas, e aquele round ali agora, que ele garantiu o clutch, então o Apex tá nota 10 aqui, apesar aí de não ser o suficiente quatro pontos, na minha opinião, pra equipe da G2. Do outro lado, a Astralis tem 10, vai poder comprar pra esse último, e bora, porque essa abertura do Apex, olha, entre frag, padrãozinho de sucesso, só bala na cara, dessa vez no bombsite da A. G2, espero que mude um pouquinho o setup de ataque, consiga um domínio, e depois uma entrada, queria ver o Execute aí, da equipe da G2 no bombsite, eles tão fazendo muito na mira, muito padrão, eu gosto daquelas chuvas de smokes, molotov que movimentam os CTs, que eles ficam perdidinhos e cegos dentro do bombsite, Tito. É realmente né, champ, não rolou isso aí, tá, é um estilo pug, trabalhando por informação, por first kills nos spots, né, talvez a gente dois não esteja preparado pra fazer isso aí na overpass, né. Então, vale, a bela liga, e não tem ninguém, a ligação tá vazia, os CTs vão apostando, o número do esgoteiro, a flash excelente do Shox, mas, o que que o Shox soltou ali? Ninguém ficou cego, né, pensei que tinha sido uma boa flash, mas Giz consegue aqui o principal da PECS, e sai na vantagem, então a G2, mesmo muito mal armada, aliás, a Astralis sai na vantagem, mesmo muito mal armada, e a G2, aquela situação né, olha o Shox, tem dois, cara, dois CTs na direita, o Shox agora teve outro smoke, ele vai voltando então, pra se juntar no cimento, os CTs buscam encurtar as distâncias né, olha o QNS, vai tentar abertura, do Pri vem, vai fazer esse smoke, tira a visão do QNS, não vai conseguindo trabalhar, nossa senhora, com raio-x assim, passa a mira na cabeça do boneco, uma tensão tremenda, Peter Rasmussen, dá vontade de atirar por ele, é verdade né, dá vontade de clicar ali por ele, essa é a balinha tensa, agora vale o QNS abrindo, ele vai ter problemas hein, nossa, ele vai tomar no do Pri, que o tranquila, que o tranquila, que o tranquila, pessoal de pistolas, aí eles querem encurtar a distância, vamos ver agora, Shox na linha de frente, fazendo a passagem, nossa bora em 27 HP, a Gisc pela lixeira, olha o Glader eliminado, o Magisc faz a troca instantaneamente, tem mais um Miado, é o Bari, toma esse balaço do NBK, consegue defender seu companheiro, mas fica um 2x3 ainda, que isso, o Device, tá na Disney, comendo foguinho por ali, foi eliminado, agora tem um CT nas costas, e o Dupree, está pelo banco, agora esse 2x2, muito mais vantagem para Astralis, né, os terroristas lesionados, ou não, o Bari consegue aqui, o pessoal do Dupree, pego de lado, o NBK, entrega a posição Zipex, é só o Bari, tentar ganhar no tempo, vai atropelando, um botado, o Bari, o MP, uma balita, eita pegou o SG, Bari, o SG Pinadeira, Bari, vai brincando, dando a volta, Zipex, vai perdendo tempo aí, para o Bari, o round, acaba fechando então, o primeiro round, 10x5, quinto pontinho da G2 aí, vocês acompanham na tela. Trolou hein, o Bari jogou muito no áudio ali, para ganhar o tempo suficiente, para não ser eliminado, e ganhar o round, mais um round, o quinto na conta, da equipe da G2, na entrada, do bomb site da A, não era o round, para a equipe da Astralis perder, devai ser rouco, comer a Molotov, não deveria ser feito, na sequência, o, o, o comeback ali, o Glaive também, não matou ninguém, quem estava dentro do bomb site ali, se eu não me engano, era, o Dupree também, não conseguiu eliminar, nenhum jogador, que da Astralis foi minando, um a um, fez uma smokezinha ali, cheio o suficiente, para fazer o plant, e garantir aí, mais um, round. agora aí, é, é, Titão é o seguinte, a G2 passa no lado CT, mas é aquela história, mesmo vencendo esses cinco, trazendo um pouquinho o jogo de volta, perder esse pistol aqui, fica complicado. entretudo, porque, o, 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 Nossa senhora, estava mutado novamente o meu microfone Eu estou entrando em choque com isso Senhoras e senhores, desculpem pelos problemas técnicos Vamos lá, Glaive, defendendo seu companheiro aqui no plant da C4 E vai ter que trabalhar 100% no retake a G2 Tem kit ali no NBK, tem uma smokezinha ali também Vamos ver agora, Glaive, encostinhas na ligação Olha, Apex, balitas ali do Glaive, quase foi finalizada Apex Vai ganhar tempo então aqui o jogador Enquanto vai chegando ali no bombsite dos outros dois Apex, do Pree, não vai acertando nada Apex vai segurando ele por aqui Olha o Glaive, nossa E o NBK, smokezinha C4, consegue o defuse E aí então a G2 vence esse pistol de extrema importância, né champ? É, mas o Apex ali nas costas criou tempo, né? Criou a possibilidade para que o NBK conseguisse fazer esse defuse Ele puxa os dois jogadores para ele Os caras ficam na dúvida de onde ele vai aparecer E quando ele vai aparecer O do Pree também perdeu muito tempo com ele Não conseguiu a eliminação E deu no que deu Deu esse defuse aí da NBK, ponto Da G2, aposta também uma bela defesa do Apex ali Num primeiro momento no avanço No bombsite da Apex Realmente, Apex jogou o fino do CS nesse round aí Garantindo o sexto ponto Botando as tralhas em um round de cozinha, né? Porque eles vão fazer um comprado no próximo Plantar a bomba nesse aqui Foi o trabalho do Chox Vamos ver se ele espota alguém É, o NBK deu uma tagueada Nossa, do Pree, tira o Chox da jogada Vai coletar esse MP9 dele por aqui E vai voltando aí Para se juntar o Glaive na ligação Oferecendo a P250 Ofereceu o MP9 mesmo ali para o Glaive, hein? Esquisito isso aí, né? Do Pree tomou uma tagueada de scout agora E fica nessa, né? O NBK Olha, Apex Que posição roupada, cara E pegando a info do que os Ipex Está por aqui Do Pree, Glaive E vai imaginando que é pra B Olha só O round está nas mãos do Apex E dá para marotar, Tito Dá para deixar o primeiro, o segundo passar ali Pegar duas kills É só ser esperto Avisar os companheiros Não precisa nem dar a cara Não precisa... Vamos lá, Apex Não precisa dar a cara Não pode dar a cara Só vai estragar tudo Olha isso aí, meu Deus do céu E Apex Meu pai amado Vai esprezar os quatro no canudo Chup Olha, Apex Quatro eliminações do canudo, cara Eliminado do Pree no cimento O que ele apronta por aqui, champ? Palmas para o Apex Palmas para o Apex Paciência Esperou o time Os jogadores alinharem É só isso que eu tenho para dizer Lindo round do Apex Que marotada Isso é tudo, Titão Sétimo ponto da equipe da G2 Volta o armado das tralhas Deve ter sido... Cara, imagine, champ Você no campeonato Você ter a oportunidade de esprezar Quatro bonecos das tralhas Dentro do canudo do sapão Que prazer deve ter sentido o Apex por ali, cara E agora a Shox Está pelo balão Vai avançando aqui Estilo alvorenga Está pelo chafariz O Blaze está no cavernas E o Pax, que isso, né? Tomou uma tagueada já no NBK O Apex está por aqui E o Shox, nossa, totalmente Olha, o confronto aqui vai ser violento Olha onde o Shox já está Blaze trepando O Shox Segurou o spray Não finalizou E o parquinho Vamos pegar o Shox de costa Avançou o Apex Fez a vingança Mas também tem que deixar Toma esse balaço Depois de levar dois O Apex O TNS toma o HS Eliminado pelo Magisk Complicada a situação Cai dois contra três Pra G2 Mandaram mal aí Deixaram o Shox ser pego de costas Era óbvio que o cara do parquinho Iria avançar Depois do Shox ter errado esse spray É, a team play de avanço Não ficou legal da equipe da G2 Acabaram sendo punidas E punidas demais ali pelo meio O Apex ainda conseguiu das eliminações Na minha opinião É o destaque da equipe da G2 É o cara que está garantindo Esses sete pontos aí Da equipe europeia Do outro lado A equipe Equipe francesa Mais francesa Do que europeia E a Astralis Bastante paciência Esperando mais um erro Uma movimentação errada Que não vem no momento Bora ir por baixo Pode vir nas costas Rápido aqui Da equipe da Astralis Enquanto o NBK Pode atrasar Com essa HA e flashbang Ainda existe a possibilidade Da G2 vencer o round O NBK está de scout Ele vai precisar Abrilar demais Se ele acertar o Glaive Rapidamente O Glaive está pelo fundo O NBK Justamente O que ele precisava Mas toma o balaço Ali em sequência Do Dupree Deixa o Bora então No 2x1 1x2 aliás O Bora vai chegando Pelo banheiro Nas costas magias Que eles plantam Pro banheiro E tem smoke ali Olha só Olha O Sr. Alexandre Pianaro Vai ter que jogar Muito aqui Um x2 de famas Complicado Tem ali Magisk Consegue vencer O primeiro duelo Agora deixa no x1 Deixa eu ver Ele não tem kit Mas tem um smoke Esporta o dupli Consegue Garantir Só desarmar Só desarmar Meu filho Que isso Está distraído O body mais garante Então round Mais um pontinho Para a conta da G2 Meu Deus Que susto Está sem defis Depois recupera Os armamentos Depois recupera As bombas Realmente Jogou demais O body Para conseguir O bodão Para conseguir O bodão Para conseguir Esse retake No bomb site Estava bem posicionado Eu sempre falo O posicionamento É 50% da kill Conseguiu surpreender Ali pelo fundo O primeiro Que o Magisk Na sequência Venceu também O doelo Contra o Dupree Garantir O oitavo ponto Da equipe da G2 E botando eles Novamente na partida Porque Astralis Vai forçar Apenas pistolinhas Para comprar o próximo Enquanto eles Estão extremamente Bem armados O Magisk Queimou Para caramba A botina Por ali Vamos ver Body Está pelo Tóxico O Magisk Palácio Da body Eliminado Opa Do Pri Foi trocado Em sequência Choques Consegue Essa kill Agora Dois Pelo sapão O body Vai fazer O smoke Está belada Teve A flash Vendidíssimo Os Ipex Eliminado Pelo body Vai continuar Pelo Tóxico C4 Dropada Já Pelo cimento O Glaive Está no meio Da smoke E vai tentar Marotar Que balaça Dele Para cima Do body Consegue Essa kill Já vai Dando pista A NBK Vem chegando É só Então O Glaive Quase toma O dano Do HE Por ali Eliminado Pelo choque Mais um round Na contra Olha Champ Se G2 Tivesse vencido O FAC Tivesse começado De CT Esse jogo Estaria Bem diferente É uma tentativa De execução B Da equipe Da astralis Sem sucesso Diferença No armamento Realmente Foi importante Para a equipe Da G2 Conseguir Se defender Não teve Nem tantas bombas Da equipe Da G2 Só que Eles estavam Muito próximo Nas costas O que Cria aquela dúvida Da equipe Da astralis Em entrar Em uma mira Cruzada E dificultar O domínio Do bombsite A equipe Da G2 Garante O nono ponto Se vc Se aqui Dá mais Uma quebra Na equipe Da G2 Vamos ver Fazer barulho Pelo fundo Dominar a ligação Não assim Se deixar O QNS Se soltar Dessa maneira Tito Aí vai ficar Complicado Muito boa Pescada Ali do QN Olha o NBK Duplo Palácio Do NBK Tava no pixel E o QNS O device Ele vinha chegando Para tentar Buscar o NBK E fazer liga Só que o QNS Já estava Cravado Por isso Nossa Blades 100% Bangado Elimina o NBK E vai tentando Os only taps É um x4 Tá enroladíssimo Não acerto O seu spray 10x10 É, champ G2 Precisava começar De CT É, voltou o jogo Tá definitivamente De volta a partida A equipe da Astralis Vai ter que fazer Uma meia compra E não entendi Esse setup da Astralis Um avanço pelo meio Domínio ali Muito avançado Na ligação Já tomou A primeira kill Do QNS Um bom respawn Um bom avanço Na sequência Lá pelo fundo Não consegue fazer nada O QNS Já aproxima A inteligência Do Kenny Ele faz uma kill Liga e ele já está No fundo Junto do seu companheiro Para ajudar Matar o device Mais uma kill Não fica parado Cravado Esperando Se movimenta Mesmo que ele já Dá o WP Para fazer Mais uma eliminação E agora Passagem pelo fundo Passagem pelo fundo Lá por trás Da fonte Pelo parquinho O BBK explotou Mas não foi suficiente Vai brincando Que é outra aí Diz o Duplo Já vai Senhora do BBK Vai brincando Que é SSG E o QNS Vai punindo O Glaive Consegue a kill Chame Igualdade numérica O QNS Passagem pelo fundo O Shox Consegue a kill Presse no device Nossa Embalaço Para cima do QNS A Dialgue aí O Magisk Recuperado do MBK Toma o balaço do Shox O Shox Vai fazendo a festa E o Apex Fecha a conta G2 Passa a frente Xanto É Passa a frente Por quê? Na primeira metade Até os 15 primeiros rounds Ali A equipe da G2 Estava nas costas Do Apex Dessa vez Dividiu essa carga O Bode Conseguiu Um bom retake Fez o round dele O QNS Fez mais um bom round Fez o round dele Agora o Shox Faz o nome dele Também ali Na segurada O bomb site da A Começa a dividir Esse peso Tira das costas Do Apex A equipe da Astralis Fica um pouco Perdida Nas calls Tem que dar esse pause Para ver o que está acontecendo Avanço no bomb site Dá sem sucesso Primeiro Domínio fundo Domínio ligação Com a WP Principalmente na mão do device Que é uma WP sensacional Na sequência O domínio do esgoto E cria dúvida Na equipe Da G2 De onde vai acontecer a entrada Daí sim Escolhe o bomb site Aproxima Faz a execução E entra A equipe da Astralis Está um pouco telegrafada Se avança o bomb site Da A Sem sucesso G2 Passa a frente Vamos lá então Mais um round Full armada Agora Astralis NBK trabalha pela liga Deixa eu ver QNS já está no balão Vamos ver agora QNS Escapa da frente Que pecado Ele erra Esse disparo É punido O NBK só apareceu Para ir embora Só apareceu Para pedalar E olha o Zipex Consegue aqui O pra cima Do Apex No meio Da Smoke Só na noção Do spray Dessa vez Deu errado Os avanços Da G2 Então a gente vê Astralis conseguindo Sobressair Meu Deus do céu É só o individual Que está contando Esse negócio O Bode Já saiu fora 1x5 Vai tentar recuperar Aquela WP do QNS Provavelmente Ele está indo Para a base terrorista Vai no Auk O negócio todo Só que olha só A Zipex está por lá Está lá no balão Para tentar segurar Aquela posição E não permitir Essa recuperação Da WP Vamos ver o dinheiro Tem muito dinheiro Tem muito dinheiro Só o NBK Que está mal das pernas Tem 1850 Então se de repente O Bode salvar Essa arma Vai ser outro armado Perfeito Para a G2 11x11 Está tudo igual E pode correr O risco De sofrer o reset Econômico A Astralis Se perder o próximo round Exatamente dito Nesse momento Era o pior cenário Perder e não derrubar Nenhuma arma Da equipe da Astralis Por parte da equipe Da G2 Por quê? Eles não tinham banco Nenhum Eles precisavam Fazer um round perfeito E o fizeram A equipe da G2 Tem para uma nova compra Com certeza Vai poder fazer Até uma na sequência Caso perca a título Mas aí A questão econômica Já começa a ficar Equilibrada novamente Porque se a Astralis Perder Eles vão ter dinheiro Para comprar também Então mesmo que tivesse perdido A G2 Precisava ter perdido Derrubando armas Da maneira que foi No avanço que foi Acabaram Pecando E pecando demais Aí Astralis Equipe experiente Não tem nada com isso Empata a partida novamente E deixa Esse mapa da Over Totalmente aberto Se a G2 vencer É 2x0 Acaba Se a Astralis vencer Teremos inferno Vamos lá então Round decisivo Nessa partida Vamos ver se o NBK Faz cantar Nessa WP Olha a flashbang NBK Não acerta ninguém Atira no meio De 3 jogadores Vai fazer a flashbang Agora E vai dando pista Aqui pelo fundo Enquanto isso O NBK Está avançadaço No banheiro Pelo fundo Pixel Time ruim Ali para ele Definitivamente Time horroroso Para o NBK Vai ter que dar pista Vai ter que correr Porque não dá mais Para ficar nessa posição NBK vem abrindo Aqui pela rua Enquanto vai chegar Device Olha só o Device No pulante Caiu já matando NBK nem clicou Não teve tempo de reação Certo Estava até comunicando Alguma coisa do tipo NBK agora Placa do Fallen Shock já chega Para dar o suporte Faz a flashbang Aqui NBK Esperando o momento Device Mais uma Aqui no bolso Consegue eliminar os shocks NBK Tem que fazer alguma vingança 3x5 E para a G2 Está azedando Está azedando Esse round Vamos ver NBK abre pelo fundo Elimina o do Bri Tem mais um Olha o Goli Hope Aqui para escapar Dos disparos Abre de novo Magisk Vê ele primeiro Consegue essa kill E vai ficando ruim Para a G2 Dois apex Não consegue trabalhar É só o body Contra quatro jogadores Entre 3A Pega o P no Glaive Eliminado 12x11 Agora para a Astralis Que passa a frente Na partida Astralis vence O segundo round De chave em sequência Tito Garante o décimo segundo Volta a frente E agora Cria aquela dúvida Comprar ou não comprar A equipe da G2 opta Por fazer pistolas Para vir um bom armado No próximo Só que Ao vencer Esses dois rounds Não só vence Como vence bem A equipe da Astralis Nesse avanço Do bombsite E deixa muito dinheiro Para esse finalzinho De partida Volta a frente Agora eu acredito Que a Astralis Tem muito para fechar Pode botar na conta Do device Porque o menino Fez duas kills Detonou os AWPs Da equipe da G2 Vamos lá então Dupree Spot o jogador O body Fica bem lesionado Eliminado já Pelos Ipex Já começa com essa baixa Nossa NBK vai virar churrasco Aqui na ligação Carturado Pokémon NBK E as coisas vão se complicando Para a G2 Pistolinhas Não vai surgir Nossa Que balinha Do Dupree Na região da água Do bombsite Para conseguir essa kill Stox Tenta e contra a cabeça Do device Ice Shocks Tenta e contra a cabeça Mas pego de lado Pelo Blaze Só que ele S Cai nas mãos Do Dupree 13x11 E agora a Astralis Embalou 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 sem dúvida nenhuma Olha o dinheiro Que eles tem para trás 10x9x6x8k Eu acho que é impossível A Astralis perder Esse mapa agora Embalado Mentalmente Embalado financeiramente Embalado também Atrás Aí Trazendo Três rounds Na sequência Equipe Da Astralis Volta a partida Os dinamarqueses Voltam a pontuar Com um avanço Bem simples Ali no bombsite Da B Mas a G2 Também não estava Muito bem armada E garante Vamos ver agora O trabalho deles Porque pode ser O round Basicamente Para fechar Round do GG Senhoras e senhores Round do GG Vamos lá Magisk juntinho Com o Dupree Parece que vai ser Para B mesmo Tem três A G2 Por ali Na B Quanto Os outros dois No ar Agora sim Chuva de bombas E a passagem Acontecer A Apex Consegue aqui Para o seu Dupree Olha ele Vindo Nossa Flashbang Maravilhosa A Apex Consegue Três eliminações É só Glade Quatro Tocado A Apex Ele ainda Fica Totalmente Cego Pelo Seu companheiro Realmente Astralis Não deve Explorar Mais Esse bom Satibation É É o seguinte A G2 Ganhou o round Que precisava Olha cara Tá um equilíbrio Danado A partida Não de sobrar Um para cada lado E decidir No clutch Tá um equilíbrio Financeiro Danado Olha a grana Tá muito Parecida Tito É um round Em que Quem perder Vai ter armado Com certeza No próximo Era um round Em que a G2 Precisava Fazer Perfeito E o fez Com essa defesa E uma entrada Muito simples Da Astralis E bomb site Não tinha nem O domínio Do esgoto Uma bad call Ali Porque precisa Do cimento Uma molotov No tóxico Uma smoke Na passagem Da ponte Para daí sim Com flash banks Fazer a entrada Veio o ataque Antes da entrada Da Astralis E eles continuam Pressionando por aqui Toma essa Gai no pé Toma essa Gai no pé Vamos ver a Pax Vai ser posicionado De novo Pela B Astralis Vai tentando Fazer essa aposta Vamos lá agora A Pax dessa vez Ainda não trabalhou Vai fazendo abertura Consegue a primeira kill Trocar de sequência A Barry também elimina Outros jogadores E Pax cai nas mãos dele Vamos ver agora Pela ponte Tem um Nossa Tá pego de lado Pelo Duplique Que já tinha rushado E agora Vai ter que ser o 3-3 3 contra 3 No retake 100% Vamos ver Pelas costas Vem chegando NBK Só que já tá cravado Device por ali NBK Caiu Eliminado pelo Device QNS agora tenta buscar Algum jogador Flashbang Complicadíssima a situação É o round Do GG Bora Shox Elimina o jogador QNS cai nas mãos Eliminado Shox 14 a 12 Senhoras e senhores Teremos um possível Terceiro mapa Aí na frente É Mas a G2 Tem pra comprar Lembrando E tem que forçar Que sim Tito Tem que tentar Garantir o seu 13º ponto A Astralis Faz uma entrada Em que surpreende A equipe da G2 Faz uma entrada igual Só que dessa vez Tinha Molotov no tóxico Mesmo que ali De dentro do sapão Já Pra fazer a entrada Movimentou o body Por ali Que não foi O suficiente Não se posicionou Suficientemente bem Pra fazer a defesa Olha Pó a pó a partida E tem tudo aí Pra ter mais emoções Ainda nesse finalzinho Isso aí então Vamos lá Passagem pelo fundo Então o Astralis Chegando por aqui NBK dentro do banheiro Escutou Meu Deus Escutou a tropa Escuta 3 jogadores Correndo cavalos Dashbang Escapa dela Elimina o primeiro Consegue só uma kill Trocada em sequência E o Magisk Deita o jogador E agora o Device Abre aqui pelo fundo Não encontra ninguém Tá Avesmocado por ali E vai ficando Por isso mesmo 4 contra 4 Aqui no comecinho De round E já vem Shox Fazendo essa molotov Subindo aqui em cima No banquinho Vamos ver Glaive pulando Buscando info O Shox Não foi explotado De forma alguma ainda As troles ainda não sabem Muito bem o que fazer Faz a flashbang Olha o Shox Na abertura Não encaixa Os seus disparos Eliminado pelo Glaive Talvez eles não esperem O QNES Por aqui Passa pulando Faz a flashbang O QNES tem que correr Porque é um 4 contra 3 Para a Astralis Agora o Magisk Olha o prefire Dos IPX E a passagem Pro bom Para o site B Vai acontecer Eliminado o body Só a QNES Contra 4 jogadores A Astralis tem o matchpoint Em mãos O QNES ainda tenta Abrir na rua Para pegar a rotação A descida A liga da C4 Mas não é suficiente Quem fica no Lurker É o Magisk A bomba é plantada Nesse momento E basicamente 15º ponto Da equipe Da Astralis Excelente rotação Conseguiu pegar a cal Que cortava ali A rotação Os IPX Vamos ver o trabalho do QN Consegue a eliminação Ou não Eu já estava cantando a bola Ele quer uma alpe Para o próximo round Quer pegar na faca É É a boa para ele É a boa para ele Passa Passa a lubida No Gleif Garante mais 1500 dólares É isso o champ Para conseguir fazer Um bom armado No próximo round Matchpoint das Astralis 15 a 12 Deve ter ficado Bem pistola ali O jogador Chegou na faca Uma balinha só Do Magisk Para cima dele Não adiantou né Tomar essa bala Do Magisk Que isso Menino Magisk Importantíssimo Tirar essa arma Três matchpoints Nesse momento Sangue frio do QN ali Maior ainda Da equipe das Astralis Ter o domínio do banheiro E fazer a rotação Após a kill Lá do Zip Totalmente no individual A kill do round Foi do Zip Garantindo e chamando A rotação Força tudo Força a vida A equipe da G2 Nesse momento Realmente Na QNs Agora está de fama De novo Não deu tão bom Assim ter sido eliminado Vamos ver Agora o Magisk Do Pri Parece que eles vão Aqui para o B Parece que eles vão Para o B Estão se agrupando Completamente pelo sapão Preparando os utilitários Agora o body 15 a 12 Nossa senhora Nem clicou o body Eliminado Teve a flashbang Apex também Eliminado Fazendo um entry frag Absurdo O QNs faz a vingança Mas agora O trago já vem sendo feito Tox passa correndo De Cezina Contra os disparos Nos jogadores É só NBK Tchau e benção 16 a 12 Teremos então O último mapa Que será a Inferno Xamp Sem dúvida nenhuma Boa entrada E bem simples Da equipe da Astralis